Depois E nos espaços Serenos Sem ontem nem amanhã Dormir Nos braços morenos Da lua de Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol guiar De Itapuã Um lindo mar Falar De amor Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol guiar De Ouvindo o mar Falar De amor Itapuã É bom Passa uma tarde Itapuã Ao sol guiar De Itapuã Ouvindo o mar Falar de amor Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol guiar De Itapuã Ouvindo o mar Ouvindo o mar Ouvindo o mar Falar de amor Itapuã Itapuã Ao sol guiar de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Falar de amor em Itapuã Falar de amor em Itapuã